Aê! Ok! Vamos nessa? Vamos lá! O bolso já facilitou Quero atirar nos comunistas Sou pobre de direita e odeio o professor Quero atirar nos comunistas Sou cidadão de bem e odeio o professor Agora eu vi que a grana não vai dar Agora eu vi que a grana não vai dar Mamãe, mamãe, não deu pra contar Me dá um liquidificador Traz a mamadeira de piroca Coiaba, açaí e a laranja, por favor Traz a mamadeira de piroca Vou preparar um suco violente e o professor Agora! Tá, 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 tá Melhor já ir pra casa estudar Um zap zap! Tá, 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 tá Melhor já ir pra casa estudar Ok! Mamãe, eu vou comprar uma arma O bolso já facilitou Quero atirar nos comunistas Sou pobre de direita e odeio o professor Quero atirar nos comunistas Sou cidadão de bem E odeio o professor Tá, 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 tá Agora eu vi que a grana não vai dar Tá, 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 tá Agora eu vi que a grana não vai dar Mamãe, mamãe, não deu pra comprar, me dá um liquidificador Traz a mamadeira de piroca, colhe a baçaí e a laranja, por favor Traz a mamadeira de piroca, vou preparar um suco de olé de opressor Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, melhor já ir pra casa estudar Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, melhor já ir pra casa estudar Beleza? Aí ó, vai lá, confirma lá Se inscreve no canal